Amistoso, Brasil e Panamá, eu tenho certeza que essa cidade vai estar repleta de verde e amarelo. É... realmente tá meio difícil encontrar essa festa. Um ou outro verde e amarelo na cidade a gente até encontra. No caso dessa banca aqui eu vi o Alexandre de verde e amarelo, mas eu quero saber. É empolgação com a seleção ou é só porque você tá vendendo mesmo? Só pra vender mesmo que pra aumentar o orçamento, porque o negócio tá difícil, viu? O negócio tá bom não. Tá valendo a torcida? Tá valendo o investimento? Ah, mais ou menos. Acho que deveria ter investido na saúde, né? Mais na saúde do que na coca. Moço, o senhor tá dançando aí feliz? O senhor tá sabendo que a seleção brasileira tá jogando? Já tá jogando? Eu não sabia. Por que você tá feliz desse jeito? Eu não sabia, eu sou sempre feliz. Contra quem então o senhor não sabe? Não sei. Mas vai continuar feliz? Vai continuar feliz. Não dança aí, pode continuar. Você é uma das únicas pessoas que eu encontrei na rua que tá usando verde e amarelo. Isso é pelo Brasil? É, por eu gostar das cores, né? E também, porém, pelo... Também eu gosto muito do meu país, é claro. Mas você sabe com quem que o Brasil tá jogando hoje? Não sei. Eu não sei. Eu tô... Eu não tô sabendo hoje, assim, realmente com quem o Brasil tá jogando hoje. Você acha que o povo tá empolgado com o Brasil nessa... Ah, com certeza, né? A seleção tá bem representada. O Filipão fez um pouco a vocação. Então, com certeza, esse ano o título é nosso, é o Ex. E você sabe com quem que o Brasil tá jogando hoje? Hoje é contra o Panamá. A bola foi embora pela Líria. Aí sim tem alguém escutando o jogo do Brasil. No primeiro tempo, Marcelo. Marcelo para Luiz Gustavo. Enquanto o Brasil joga, o jogo aqui parece ser outro. Eu vou tentar atrapalhar a concentração do moço aqui. Ô, moço. Deixa eu atrapalhar a sua concentração. Um minutinho. Você tá ouvindo o jogo do Brasil? Não. Não. O jogo aqui é outro. Seleção brasileira... Nossa, aqui é outra concentração aqui. Só um minutinho. Essa concentração é mais importante, senhor? Muita. Muita. Olha lá, não pode nem falar. Pronto, desculpa atrapalhar, gente. Em uma das regiões mais tradicionais de bares de Belo Horizonte, tudo preparado pra Copa, mas cadê o povo, gente? Quando eu encontro em um bar, gente que tá assistindo o jogo, olha a situação. Esses dois rapazes aqui concentrados no jogo. Uai, tá bom. Pelo menos o time tá jogando direitinho, o Leibar tá fazendo os passes. Bem objetivos e... É Panamá, né? Mas tá bom. Agora tá espantando vocês o tanto que tá vazio? Não. É terça-feira, esse horário também. É, acho que é o horário do dia também, né? Mais o horário do que a falta de confiança. Com certeza. Confiança, sim. E que o brasileiro comece a soltar faísca. A Copa tá aí, gente. Mais ingressos. Só após a Copa, no jogo América e Paraná Clube. E quem se disse, hein? Tem poucos ingressos. Não, tem poucos ingressos é ter poucos ingressos. A Copa, segunda divisão não vale. Ah, não, Jair. O que é isso? Ô, Jair, o Leibar tá acabando com você. Pede o direito de resposta, Jair. Pede o direito de resposta. Calma, calma. Tava brincando, senhor. Não fica nervoso, não. É brincadeira. Ele está nervoso porque nós somos viceneiros e ele está na rabeira, caindo. Esse timinho safado, pintinho. Manda um abraço. Esse negado, pintinho. Manda um abraço pra mim aí. Vou mandar um abraço pra esse vagabundo safado. Você é filantro. Domingo tem bancada com essa irreverência em Oliveira, no campo do Social. A partir de oito horas, muitas atrações. Até a Caete tá lá, tem duplas sertanejas. Muito legal. E a bancada às quinze horas em Oliveira. Você da região aí não pode perder.